Queridos amigos que acompanham o canal, no vídeo de hoje vamos falar sobre a explosão de risco que está ocorrendo em todos os mercados financeiros e isso irá refletir diretamente nos balanços que estão para sair na próxima semana e também os ratings pessoal exatamente estão sendo revisados a todo vapor porque realmente nem essas empresas que sabemos o histórico terrível que tem devido a crise de 2008 nem essas empresas podem ficar quietas em um momento como esse Maravilha pessoal, antes nossas mensagens de sempre, esse mês ainda estamos com as entradas nos grupos de WhatsApp em aberto devido ao problema que tivemos com o nosso número antigo, então mandem e-mail para entrar temos também uma comunidade no Telegram, mas é apenas leitura e temos também o nosso canal pago com estratégias para esse momento maluco que estamos vivendo pessoal, maravilha mas lembrando que apenas estudo financeiro não é assessoria, não é mesmo, não é corretagem, nada disso é apenas a boa e velha instrução financeira, maravilha pessoal então vamos lá, começando aí com esse gráfico realmente impressionante vejam aí, as participações estrangeiras na dívida dos Estados Unidos caíram para 34%, o menor valor desde 2002 os últimos dados do Tesouro, via aí a conta do Twitter e isso tem tudo a ver né pessoal, com o momento que estamos vivendo com a questão que já discutimos bastante aqui no canal a teoria do milkshake, a teoria aí que o dólar iria realmente crescer tanto que iria engolir outros ativos e ao mesmo tempo, grandes nações aí estão se movimentando para ter menos dólar e comprar mais ouro, que tem muito a ver com estratégia de analistas fundamentalistas como nós tá certo pessoal, então com certeza né, podemos apontar que um resultado direto dessa movimentação passaria então por uma inflação diante o dólar mas de novo né gente, já cansamos de falar isso no canal e vamos sempre repetir muitas pessoas né, apostam na quebra do dólar apostam no dólar deixar de ser né, a moeda aí de reserva do mundo isso realmente pode ocorrer mas você não pode substituir por outra moeda né pessoal os países aí do mundo inteiro estão com a mesma movimentação gerando né, os famosos estímulos econômicos que nada mais é que pura impressão de dinheiro né derramando aí nos mercados do mundo todo então todas as moedas fiduciárias estão com o mesmo problema tá certo, mas qual seria então o novo ativo de reserva? isso ainda é uma grande incógnita então no momento de incógnita todos os grandes aí sempre vão para os metais como ouro e prata com certeza maravilha pessoal, e vejam aí indo na esteira né, exatamente dessa questão do crescimento e da liquidez que esses países estão injetando no mercado vejam esse gráfico realmente é bastante preocupante a economia do Japão encolhe novamente no meio de um estímulo massivo a evidência dos últimos anos é o fraco resultado de grandes planos monetários e fiscais então de novo né pessoal, nós não estamos aí em mais uma crise em um momento que vai passar vejam esse gráfico olha né, se isso é um V ali bem baixinho ali no gráfico se isso é um V realmente né gente, eu não sei nem L né, chega a ser isso porque nem isso subiu o suficiente e nem continuou em linha reta é praticamente irrelevante né, essas movimentações aí dos últimos meses perto de tudo que caiu tá certo gente? e vejam aí também né, a queda percentual ela não se compara a nenhum momento nem na crise de 2008 realmente que o mundo ficou né muito tenso com muito receio aí e sempre vale lembrar que o Japão por muito tempo né já atingiu aí o segundo maior país do mundo em termos econômicos perdeu a liderança né sempre na verdade trocava ali de lugar com a Alemanha e aí né, com os BRIC né que a gente sempre fala aqui no canal também que é um grande engodo na verdade foi a chinalização né, do mundo então quando todo mundo levou né as suas produções aí pra China a China passou o Japão primeiro e depois passou a Alemanha maravilha então todos os países estão com a mesma movimentação pessoal ainda tem pessoas que perguntam mas será que a China né cheirar né cheirar que a China não poderia ser né o Yuan aí a nova moeda né mundial com certeza não vamos falar aí nesse final de semana né a gente vai fazer três vídeos sobre isso de tanto material que a gente tem e num dos vídeos a gente vai falar sobre a corrida né olha só gente que coisa corrida né de dinheiro atrás aí de cédulas na China que mostra o tamanho da decadência desse país então o governo já começou a fazer o que fizeram na Grécia dá pra imaginar uma coisa dessa um país aí que né praticamente não tinha importância em termos de ranking né de produtividade e a mesma ação está sendo tomada em um país grande como a China que mostra mais uma vez né onde isso vai impactar na moeda fiduciária então de longe né o Yuan seria uma moeda de reserva de forma alguma maravilha gente aí ao mesmo tempo né que continuam então essas movimentações vejam aí né as expectativas dos consumidores que sempre é fundamental pra entender os próximos né movimentações aí da economia e olha aí sentindo-se deprimido pelos maltratos do bichinho você não está sozinho o índice de opinião dos consumidores da Universidade de Michigan caiu mais hein 6.6 pontos para 73.2 em meados de julho perto da baixa de abril né então condições atuais 84.2 e expectativa 66.2 né gente é sempre que a gente fala né de expectativa do consumidor é fundamental e mais uma vez gente como que pode-se né ter uma boa expectativa qual é né a única o único pensamento que passa agora pela cabeça do consumidor né qual é eu não quero perder meu emprego não é mesmo eu não quero contrair mais dívidas sem contar a esmagadora a maioria que já perdeu e o único desejo né de consumo que tem é não perder os bens né que acumulou durante a vida toda tamanha recessão que nós estamos passando então como que você pode ter né um retorno em V desse tipo né de coisa esse tipo de sentimento é simplesmente impossível né pessoal e vejam aí então em tudo né tudo isso que a gente fala a gente sempre faz um uma linha cronológica aí das coisas né então leva-se exatamente a economia a este ponto que é né exatamente o tema do vídeo a demanda global de riscos está de volta a níveis quase extremos obrigado política monetária insana gente esse gráfico também é muito interessante vejam ali né que tem uma linha que praticamente nunca passou né e estamos chegamos já na verdade né nesse pico já e exatamente nesse momento que estamos agora o que mostra mais uma vez né que a bolsa continua crescendo de uma forma maravilhosa vamos inclusive né esse final de semana aí no Patreon falar quais são né os argumentos daqueles que acham tem muitos investidores gestores brasileiros que na verdade ganham né se o cara colocar o dinheiro na empresa não tá nem aí se o fundo vai subir ou não né eles ganham com isso que é o que fala né em muitos documentários aí bacanas que a gente assiste então eles não estão nem aí mas vamos falar né qual seria então a defesa para um mercado tão insano e ainda ter gestor que defende e aí está né no momento que o risco chega nesse ponto gente não tem mais como defender né o indefensável maravilha então vamos detalhar bastante isso também esse final de semana e esse grande risco né não poderia ser diferente já falamos muito aqui das três grandes empresas né a FIT a Moods e S&P Standard & Poor's que fazem o rating das empresas e no passado né se mostrou extremamente parcial porque recebe contribuição de muitos bancos norte-americanos mas não tem jeito pessoal mesmo essas empresas quando o risco estourou em 2008 elas tiveram que se posicionar e aí está né a taxa de rebaixamento barra atualização da Moods está próxima da mais alta de sempre a empresa de classificação de crédito atualmente não tem perspectivas positivas do setor a primeira vez que isso aconteceu e as expectativas para condições de negócio na América do Norte permanecem amplamente negativas então nunca foi né um panorama tão negativo dessa empresa como agora e nesse mesmo momento né que ela já avisa o mercado ó pessoal vai ter problema aí né todo mundo espera que a gente se posiciona né todo mundo sabe que a gente demora para se posicionar mas se preparem né que a gente vai ter que fazer revisões e com certeza o primeiro setor onde essas revisões serão feitas vejam aí né Moods vê crise da demanda de passageiro aéreo gente até 2023 meu Deus do céu como mais uma vez se pode falar em ver como se pode falar que o probleminha já passou não é 2023 gente imaginem né mais 3 anos nessa pegada que a gente está agora a demanda global de passageiros da companhia aérea de companhias né aéreas só deve voltar aos níveis pré-bichinho no final no final ainda hein de 2023 então seriam 3 anos e meio ao todo e somente nesse prazo se vacinas efetivas estiverem disponíveis gente isso daí então né a gente nem fala nada para não ser caçado pelo youtube mas de novo né gente quem vai acreditar numa vacina feita exatamente pela nação aí que disseminou o problema né então realmente estão colocando né algo tão complexo como isso para a economia voltar minimamente ao normal é realmente muito problemático e ao mesmo tempo vejam aí né qual seria então com o avanço enorme né desse risco aí desenfreado quais seriam os primeiros impactos né sem dúvida alguma como a gente acabou de mostrar ali o dólar já sendo dispensado por muitos países tendo uma quantidade menor de dívida em dólar né vejam aí os investidores estão buscando proteção contra a inflação pessoal que coisa hein a inflação as preocupações com a estagflação estão aumentando bancos e governos centrais continuarão dizendo não há inflação enquanto os bons preços não replicáveis aumentam acima dos salários reais então gente isso daí né não tem jeito é um resultado direto no momento que você tem uma liquidez enorme e você desvaloriza né as suas moedas fiduciárias frente a outros ativos isso já é a inflação de novo né nossa inflação oficial é extremamente baixa está abaixo aí de todas as metas mas quem vai no mercado sabe muito bem só de o dólar subir desse jeito né gente ele impacta a base dos produtos né isso eleva em muito o valor que você precisa para comprar um produto então para dar uma enganada nesse sentido o que eles fazem eles diminuem a quantidade então né do que você compra então sempre falamos aqui uma caixinha de bombom de 20 o bombom está vindo com 15 acabou que vai vindo com 10 né e a alimentação que não tem nem passa um pano mesmo né é muito mais caro todos os produtos mas né no jornal nacional aparece que está tudo sobre extremo controle e ao mesmo tempo então que você vai ter inflação vejam aí ETFs de ouro aumentaram suas participações para mais de 3 mil toneladas o total mais alto já registrado bem vindo a era do ouro né gente então de novo vai derreter as moedas vai gerar inflação sem dúvida alguma sempre 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 o ouro está ali protegendo o patrimônio das pessoas maravilha gente e aí né muitas pessoas quando a gente fala do ouro sempre perguntam onde comprar como diversificar assistam aí o nosso vídeo que começa com E de elefante S de sapo 01 tem ali a nossa estratégia uma estratégia bem básica né de antifrágil aí uma estratégia essa que a gente aprimora toda semana no Patreon maravilha pessoal então né depois aí dessas notícias para dar o breakzinho vamos falar aí sobre um local na verdade né pessoal um local mágico aí que realmente reuniram os maiores artistas aí da Renascença né nada mais nada menos que a Capela Sistina vejam aí né a Capela Sistina fica no Palácio Apostólico na cidade-estado do Vaticano e é uma réplica né fizeram na verdade uma réplica do Templo de Salomão do Antigo Testamento o Templo de Salomão né pessoal que é realmente aí cultuado em várias sociedades o próprio Salomão é visto como o maior mago não é mesmo da humanidade o rei mais sábio mais rico então né vejam aí realmente sensacional e a Capela Sistina tem esse nome exatamente porque foi feita né pelo Papa Sisto IV gente exatamente e foi concluída em 1482 maravilha aí vamos falar né vamos esse final de semana a gente vai pegar três pedacinhos aí dessas obras né tem realmente pintura em tudo que é canto né centímetro dessa capela então vamos pegar algumas obras aí para detalhar vejam então esse momento né Expulsão do Paraíso exatamente o momento então que o Adão vai lá e pega a maçã não é mesmo junto com a Eva da árvore né do conhecimento estimulados vejam né pela serpente então olha a alegoria do Michelangelo aí realmente quem fez esse pedaço foi Michelangelo é né um ser híbrido com uma cauda aí de um réptil né olha os reptilianos aí e no momento então que eles pegaram vejam realmente essa dualidade dessa obra é algo né gente não tem nem como falar de maravilhoso no momento que o Adão e a Eva estão pegando o fruto eles ainda estão no paraíso então vejam como estão realmente né com uma imagem né saudável com corpos né cheios de carne e no momento que são expulsos né vejam aí o anjo com a espada no pescoço do Adão estão já com os corpos um pouco mais envelhecidos e a escuridão né que já se abate tanto a face de Adão quanto Eva como um todo gente então essa realmente é uma das nossas partes preferidas trouxemos aí né para apreciar então vamos falar aí nos próximos dois vídeos dois outros pedaços aí muito bacana dessa obra maravilha pessoal então gente mais uma vez não esqueçam hein olha aí sábado 20 horas tem a nossa live participem vamos aí né começar falando bastante sério a gente dá uma relaxada fala umas besteiras não é mesmo porque o mundo está muito complicado e é isso daí quem não faz parte então das nossas comunidades manda e-mail curta o nosso vídeo curta o nosso canal um grande abraço